Marcos Knobel, presidente da Fizesp, traz uma mensagem de Rosh Hashanah para a nossa comunidade. Em nome da Federação Israelita do Estado de São Paulo, eu desejo a toda a comunidade judaica, a toda São Paulo, um Shana Tová, um Metuká. Um ano bom, um ano doce, um ano de paz, um ano de união para todos nós.